Nesta quarta-feira, o Peixe viajou até Florianópolis para enfrentar o Havaí. A partida válida pela 11ª rodada da Copa Santa Catarina terminou em 2 a 0 para o time tubaronense. O primeiro tempo foi equilibrado para as duas equipes que não marcaram nenhum gol. Já o segundo tempo começou bastante movimentado e, aos 15 minutos de bola rolando, Dior de abriu o placar para os visitantes. Quase dois minutos depois, com uma cobrança de penalidade após a bola ter batido no braço de um jogador do Havaí, Daniel Costa cobrou no canto da trave, marcando o segundo gol do Tubarão. Com o resultado, o Peixe soma 23 pontos e ultrapassa o Havaí, ficando em segundo lugar na competição. O próximo duelo é contra o Fluminense fora de casa, neste domingo às 3 horas da tarde.